Trabaquemos, pois, por Cristo, pregolando o seu amor, Mientras dure nuestra vida terrena, Y al fin de la jornada, con los santos del Señor, Entraremos en la patria... Paz do Senhor para os irmãos, aos ouvintes, uma boa tarde. Hoje, dia 26 de janeiro de 2023, Estou aqui com a Bíblia aberta para falar um pouco da Palavra de Deus, Lendo a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 12, que nos diz assim, Prevesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as tutas ciladas do diabo. Também, lendo o Evangelho do doutor Lucas, o capítulo 12, versículo 47, que nos diz assim, E o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, Será castigado com muitos açoites, mas o que não soube e fez coisas dignas de açoite, Com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, E a que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Então, estamos vivendo aqui num mundo físico, O qual nós enxergamos tudo o que é matéria, Tudo o que existe, o material, nós podemos enxergar. Porém, existe um mundo espiritual, o qual os nossos olhos ele não vê. Mas esses olhos espirituais, eles são abertos, Através da oração, da consagração, do meditar na palavra de Deus, De se aproximar do Mestre Jesus, Os olhos são abertos, E possamos enxergar o mundo espiritual. E o Senhor não nos deixou órfos no conhecimento, Nem estéreo no conhecimento. Mas ele nos deu a conhecer as suas grandezas, Do mundo vindouro, do mundo espiritual, E ele nos deu armas espirituais para nos defender. Ele nos deu o capacete, a sandália, a couraça, o escudo, E a espada, que é a palavra de Deus. Com o escudo se defendemos todos os dardos inflamados do maligno. Com a espada contra-atacamos, cortamos o pecado. A palavra, ela entra no coração, E ali ela esmiúça, Corta dos dois lados e lança fora Tudo o que é de mal, tudo o que é de ruim. Temos essas armas à nossa disposição, Que o Mestre, ele nos deu para batalhar aqui na Terra. Quem não recebeu essa arma deve buscar, Para se preparar e estar batalhando, Neste mundo físico contra o mundo espiritual. Não somos inimigo um dos outros, Estamos lutando contra principado e potestade, Que habitam nas regiões celestiais da maldade. Então é contra essas hostes que batalhamos. Mas nós nos amamos uns aos outros, Entre nós, nossos irmãos, Um aos outros nos amamos, Porque assim cumpriremos a palavra de Deus, Que ele próprio disse, O amor é o maior de todos mandamento, E assim como eu vos amei uns aos outros, Vós deveis fazer o mesmo, Amar vós uns aos outros também. E nós recebemos do Senhor, então, A palavra vindo de Deus. E esta palavra deve ser apunhada em prática. Quem não buscou o conhecimento e é digno de açoite, Porque ele não fez o que deveria ser feito, Que o seu mestre, através da palavra, Ele nos deixou relatado e nos mandou, Com açoite será açoitado. Mas ele não buscou, então ele é negligente. Quem não busca o saber ou conhecer, A vontade do mestre é negligente, Com açoite será açoitado. E aquele que buscou o conhecer do seu mestre, Do seu senhor, Mas desobedeceu, Ele é desobediente, E com muitos açoites será açoitado. E a quem muito for dado, Mais será cobrado. A quem muito foi confiado, Mais lhe pedirá. Então o tempo lhe se abrevia. Enquanto estamos aqui, Nesta terra, Com esta matéria, Que é corpo, Neste mundo habitável de matéria, Estamos caminhando, E o tempo se abrevia. O tempo do fim de todas as coisas, Em que nossas obras serão levadas diante de Deus, E prestaremos conta, O que fizemos enquanto estamos aqui, Por intermédio deste corpo, Com uma alma e um espírito vindo de Deus, E andamos nesta terra, Para humilhamos nesta terra, Fazendo o bem ou o mal. Tudo o que nós falamos será dado conta. A palavra falada, Tudo o que falamos será cobrado. Todas as nossas atitudes serão relatadas diante de Deus. E um despertamento aqui, Mateus 25, Evangelho de Mateus, Capítulo 25, Versículo 35 ao 45, Ele nos diz assim, O Senhor vai dizer, Naquele dia, Eu tive fome, E vocês não me deram de comer. Tive sede, Nada me deram para beber, Fui estrangeiro, E vocês não me acolheram, Necessitei de roupas, E vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso, E vocês não me visitaram. O que vocês deixaram de fazer, Algum destes mais pequeninhos, Também a mim deixaram de fazer. Vocês estão vendo, Como que é necessário, O saber, O entender e o compreender, Da vontade do mestre? Ele quer, Que nós ajudemos, Socoremos, Vamos atrás, Vamos em busca, E estendemos as mãos, Aos pequeninhos, Aos necessitados, Aqueles que tem fome, Aqueles que tem sede, Aqueles que estão desgarados, Aqueles que estão enfermo, Talvez enfermo fora da igreja, Talvez enfermo drento, Porém, Porém, O samaritano, Ele desceu do seu cavalo, E aplicou, Nas feridas, Daquele que estava caído, Quase morto, Azeite e vinho, Ele aplicou, O que ele tinha de melhor, Para que aquela ferida, Fosse sarada, Nós devemos ir, E devemos fazer o mesmo, Mas, Para aqueles, Que, Jesus, Colocou a direita, Ele disse assim, Pois eu tive fome, E vocês me deram de comer, Olha que maravilha, Diante do mestre, Naquele dia, Ouvir uma palavra dessa, Ele vai dizer, Eu tive sede, E vocês me deram de beber, Fui estrangeiro, E vocês me acolheram, Necessitei de roupas, E vocês me vestiram, Estive enfermo, E vocês cuidaram de mim, Estive preso, E vocês me visitaram, Então os justos, Eles vão responder, Senhor, Quando nós te vimos com fome, E te demos de comer, Ou com sede, Te demos de beber, Quando te vimos, Como estrangeiro, E te acolhemos, Ou necessitado de roupa, E te vestimos, Quando te vimos enfermo, Ou preso, E fomos te visitar, O rei vai responder, Digo a verdade, O que vocês fizeram, A algum dos meus menores irmãos, A mim, Vocês me fizeram, Quando, Nós olhamos, Para um irmão, Que muitas vezes, Muitos consideram, Pequeno, E que não tem, Nenhum valor, Ele é grande, Diante de Deus, Ele tem um valor, Muito grande, E por ele, O sangue de Jesus, Se deramou, Na cruz do calvário, Verteu, Pregos foram fincados, Em suas mãos, Nos seus pés, E uma lança, O ultrapassou, No seu lado, Aonde correu, Verteu, Água e sangue, Foi também, Por aquele pequenino, Este sol, Que nasce, Esta lua, Para clarear a noite, Foi feita também, Para o pequenino, Aquele que muitas vezes, Muitos desprezam, Esta terra, Que produz, O fruto, O qual nós podemos, Se alimentar, Deus o fez, Por os mais pequeninos, Também, Mas muitas vezes, Os grandes, Se apoderaram, E dominam, Sobre a terra, Dominam, Com rigidez, E o pequenino, Não está suportando, O pequenino, Está clamando, E o clamor, Está chegando, Até diante, Da presença de Deus, E Deus está ouvindo, E naquele dia, Tudo vai ser exposto, Se fizemos o bem, Se fizemos o mal, Se estendemos as mãos, Se encolhemos as mãos, Se fomos bondosos, Como Cristo nos ensinou, Aqui na terra, Meus irmãos, Estamos caminhando, O dia se abrevia, O tempo é chegado, As horas se vão, E o encontro, Com o grande mestre, Será próximo, Todos nós, Vamos comparecer, Diante dele, Naquele dia, Que alegria, Para aqueles, Que o Senhor, Vai olhar para eles, E vai dizer, Foste fiel, No pouco, Sobre o muito, Eu te colocarei, Entra para o gozo, Do teu Senhor, Que alegria, Será, Sinal que vencemos, A batalha, Batalha, O qual estamos, Batalhando, Nesta terra, Aqui, Mas, Que tristeza, Lamento, Desespero, Dor, E sofrimento, Será, Para aqueles, Que o Senhor, Disser assim, Apartai-vos de mim, Porque em verdade, Vos digo, Que não, Vos conheço, Vos conheço, Choro, Tormento, Desespero, Vão sentir, Aqueles, E vão ser lançados, Para fora, Hoje, Esta palavra, Que eu estou falando, Para ti, É de despertamento, Leia a Bíblia, Obedece a Bíblia, Obedece a Cristo Jesus, Faça o bem, Aqui na terra, Tenha amor, No coração, O amor, É buscado, Quando a pessoa, Se aproxima, Do grande rei, Se aproxima, Do dono, Do amor, E ele, Reparte, Do seu amor, Para conosco, E nós podemos, Servir de benção, Para as vidas, Das pessoas, Nós, Temos que ser, Benção, Poder abençoar, A vida, Das pessoas, Que estão próximas, Perto de nós, Porque assim, Deus fazia, Ele curava, O enfermo, Libertava, O oprimido, Dava vista, O cego, E suscitava, Os mortos, Jesus, Quando andou, Aqui na terra, Ele falou, Palavras, De vida eterna, Palavras, Que permanecem, Para o reino, De Deus, Meus irmãos, Meus irmãos, Reflitam nesta palavra, São essas palavras, Que eu tinha, Para falar, Neste dia, Então, Graça e paz, Da parte do Senhor, O nosso Salvador, Que moreu na cruz do Calvário, Para nos dar vida, E vida com abundância, Amém, E vida com abundância, Amém,